O Santa Cruz ficou no empate em 2x2 com o Itabaiana no primeiro jogo da pré-copa do Nordeste. Joga em casa por uma simples vitória. O jogo foi bem movimentado, 4 gols. Primeiro tempo um pouco fraco, o Santa sem criar, mas no segundo tempo a equipe do Itabaiana foi pra cima, virou o jogo e o Santa teve que correr. E o jogo foi muito bom no segundo tempo. Aliás, o destaque Vitor Rangel fez 2 gols. Pipico saiu de campo chateado. Aliás, não está jogando nada o Pipico. Porém, o time do Santa teve o poder de reação, depois está perdendo e conseguiu um empate fora de casa. Claro que o futebol de Pernambuco realmente está deixando muito a desejar. A gente sabe disso e principalmente a equipe do Santa Cruz que tem que ressurgir, meu amigo. Tem que aparecer esse gigante coral, tem que aparecer esse terror do Nordeste. O Santa precisa ter um choque, precisa ter uma mudança radical pra voltar a dar alegrias à sua torcida. O Santa Cruz enfrentou a equipe do Itabaiana no interior de Sergipe. O jogo vale uma vaga na Copa do Nordeste, literalmente, porque essa é a pré-Copa do Nordeste. E aí o Santa Cruz enfrentou a equipe do Itabaiana num jogo fraco, tecnicamente, no primeiro tempo. No primeiro tempo, o Santa não criou... Aliás, a formação do time do Santa, só pro torcedor entender, houve uma mudança no gol, a saída do Maicon Cleiton, a entrada do Luiz Fernando. Não sei se porque o Marcelo Martellotti não está confiando no Maicon Cleiton, se pelo simples fato de que o Maicon Cleiton está negociando pra deixar o Santa Cruz. Então ele colocou o Luiz Fernando no gol, o Dani Moraes também não jogou. E aí o Torte na direita, o Célio Santos, o Ilha Alves e o Leonardo na lateral esquerda. Aí o meio campo mesmo com o Bileu, o Paulinho, o Didira e o Chiquinho fazendo essa ligação. E na frente o Pipico e o Vitor Rangel. O Vitor Rangel está jogando bem, está procurando gol. É um cara realmente que está em ascensão no time do Santa, está crescendo bastante. Aí o primeiro tempo, aliás, vamos fazer o seguinte, vamos ver os gols logo, porque depois a gente analisa taticamente o time do Santa e também, claro, o time do Itabaiana, que é treinado pelo Maurílio, que jogou na equipe do Santa Cruz, jogou no futebol de Pernambuco. Mas vamos aos gols então. O primeiro gol, uma falta cobrada, a bola chegou na esquerda pro Vitor Rangel. Ele saiu da marcação, bateu forte, 1x0 pra equipe do Santa. Só que esse gol foi no primeiro tempo, 1x0 pro time tricolor. No segundo tempo, meu amigo, em 10 minutos a equipe do Itabaiana virou o jogo. Primeiro escanteio cobrado e o Diego Bispo, que começou aqui no futebol de Pernambuco, jogou no Nalto, faz de cabeça o gol de empate. E aí, ó, cabeça 1x1. Bom, a bola é levantada na área e aí, no bate-rebate, o Bileu score errado e a bola vai parar no pé do Ilan, que bate no canto e faz o gol da virada. 2x1 pra equipe do Itabaiana. Aí, numa jogada no meio campo da equipe do Santa, o Santa vai em busca do gol e o Vitor Rangel toca pro Chiquinho e vai pra área. E o Chiquinho cruza e o Vitor Rangel de cabeça empata o jogo. Placa final, 2x1 pra equipe do Santa, 2x1 pra equipe do Itabaiana. O que é que vai acontecer agora, torcedor? 1x0 pra equipe do Santa, o Santa tá classificado. Se tiver empate, qualquer placar, pênaltis. E se o Itabaiana ganhar o jogo, então o Itabaiana vai estar classificado pra Copa do Nordeste já nesse ano 2021. Mas, olha, o Santa precisa melhorar muito. Eu acho que até psicologicamente o time foi mal. O time tava muito abaixo do que a gente esperava. O time realmente precisava dar uma sacude dela. Tava precisando realmente reaparecer. Mas não foi tão bem. Principalmente no primeiro tempo. Do Frei, de todo santo dia. Olha, o Pipico tá acontecendo alguma coisa. Porque é um jogador diferenciado, a gente sabe. Jogador realmente que é muito bom jogador. Mas tá saindo da área, não tá aparecendo pra concluir. Tá errando passes curtos que ele geralmente fazia aquele pivô. Não tá fazendo. O Vitor Rangel foi muito melhor do que o Pipico. Aliás, tá sendo melhor do que o Pipico. Hoje é uma referência nesse ataque do time do Santa. A propósito, o Santa fez mudanças. O técnico Marcelo Martellotti fez mudanças no time. Ele sentiu que o time realmente precisava ter um choque ali. Tirou o Bileu, colocou o André, que entrou muito bem. Entrou acertando passes, lançamento, cobrindo. Fazendo uma diferença ali como primeiro volante. O André entrou bem no jogo. Outro jogador que entrou foi o Lourenço. Entrou na frente, ao lado do Vitor Rangel, pra saída no Pipico. Essas duas mudanças deram uma balançada no time do Santa. O Santa começou a tocar mais a bola. O gramado não é bom, né? O gramado do Etelvinho lá não é bom, no Menosão. Mas, pras duas equipes, torcedor. Só que o Itabaiano tá mais acostumado. Eu esperava que o Santa Cruz jogasse mais. Independente do gramado, independente do time. E eu esperava que o Santa Cruz tivesse mais autoridade em campo. Não foi isso que aconteceu. No segundo tempo, o time do Maurílio entrou remetando. Entrou jogando. E, olha, o Tiago Langolano é um jogador muito bom. Briga bastante. O tempo todo tá na área. Teve chute no travessão e tudo mais. Um jogo bem disputado. Um jogo bem movimentado. Um jogo de quatro gols. Um jogo realmente bom de se ver. Porém, eu esperava, torcedor sendo bem sincero, que o Santa Cruz mandasse no jogo. O Santa Cruz deitasse e rolasse. O Santa Cruz ia de um jogo bom contra a equipe do Brusque. Mesmo ficando fora, sendo eliminado. Ou seja, não conseguiu acesso pra Série B. Mesmo assim, o Santa Cruz não foi bem em campo. E eu vou falar uma coisa pra você. Até o técnico Marcelo Martellotti, eu acho que ele tentou mexer no time. Tentou criar algumas condições pro time. Que não aconteceram. Quer dizer, a gente sente realmente que precisa ter mudança. E essa mudança, eu acho que vai vir agora, no dia 10, com o novo presidente. Enfim, cedo a situação, cedo a oposição. Mas que venha com ideias. E que venha realmente motivada pra que o Santa possa surgir, ressurgir. E dá alegria de novo ao seu torcedor. Dá orgulho de novo a esse manto sagrado tricolor. Lojaonline.pitu.com.br Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Olha, depois que o Santa Cruz conseguiu o empate, 2x2, o jogo ficou aberto. O jogo ficou lá e cá. O jogo ficou realmente muito bom. Porque o Santa buscou também, através do Chiquinho, do Didira e do Paulinho. E principalmente do Vitor Rangel, que se mexia bastante. O Lourenço também apareceu bastante no jogo. Mas, alguns jogadores cansaram. O meio campo do Santa cansou. Com a alteração da entrada do André, André deu uma consistência melhor. E aí o Marcelo Martellotti fez algumas mudanças. Dando uma proteção ali com o Tinga. Tirou o Chiquinho, tirou o Paulinho. Colocou o Potiguar, o Augusto Potiguar. E colocou o Tinga em campo. Para dar uma consistência melhor. Porque o Santa estava perdendo a segunda bola. E a equipe do Itabaiana estava gostando do jogo. Estava criando oportunidade pelas alas, pelo meio campo. A bola estava chegando com mais qualidade. E quando o Marcelo Martellotti fechou um pouco mais o meio campo. A equipe do Santa também apareceu mais no ataque. Mas, eu diria que o 2x2 foi um placar pelo que representou a criatividade do time do Santa. A ousadia do time do Itabaiana. E foi um resultado, na minha opinião, justo. Porém, agora é que a onça vai beber água, torcedor. Porque essa Copa do Nordeste dá dinheiro. Todo mundo sabe. É uma competição rentável. É uma competição financeiramente de premiação muito boa. Então, o Santa vai jogar em casa na terça-feira, dia 2. Então, não tem outra alternativa. O Santa Cruz tem que ir para dentro do Itabaiana buscar o resultado. E aí, é com a garra, com a vontade, com a disposição. Com tudo que o Santa Cruz tem. O Santa Cruz não pode, de maneira nenhuma, ficar esperando que isso aconteça. E, claro, para esses jogadores, pelo menos, esse momento, que é o momento de despedida de alguns, de manutenção de outros, de renovação, pelo menos, uma saída honrosa, nesse momento difícil que a gente vê o Santa Cruz tentando ressurgir no cenário do futebol brasileiro. Excélsio Seguros, uma empresa nacional com matriz ativa no Nordeste. Faça Excélsio Seguros na sua residência e empresa e fique tranquilo. Sofreu um acidente no trânsito? Dirija-se a Excélsio Seguros e saiba como receber a indenização. No A ou na Terra, com o Excélsio Seguro Aeronáutico, o seu patrimônio estará garantido. Ligue e saiba mais. Excélsio Seguros, desde 1943, cuidando do seu patrimônio, da sua família e da sua vida. Olha, o jogo está marcado para terça-feira, Santa Cruz e Itabaiana repetindo. Se houver empate, a disputa é de pênalti, não tem gol qualificado. E quem vencer o jogo vai para a Copa do Nordeste, se juntar aos clubes que já estão classificados. Então, na verdade, torcedor, é um jogo de dinheiro, é um jogo de grana, é um jogo financeiramente muito bom para o Santa. Não pode abrir mão, tem que partir para dentro e buscar o resultado diante da equipe do Itabaiana. Então, é esse um aspecto que vai pesar bastante em relação a essa temporada do Santa. Aliás, a propósito, o dia 10 tem as eleições do Santa. Eu tenho falado aqui que o Santa precisa de um choque de gestão, precisa de oxigenar o clube com jovens, com pessoas com ideias, precisa mudar o estatuto. Eu tenho falado isso tudo aqui no canal. Tenho falado depois que terminou a participação do Santa na Série C. É bom que se diga isso, porque até então eu não me manifestei e não dei minha opinião. Mas agora é o momento de ter eleição e de ter bate-chapa. Cada um vai levantar suas ideias. E aí cabe ao associado do clube escolher quem vai ser o próximo gestor, quem vai comandar os estilos no Santa Cruz. Mas que eu penso que tem que mudar o estatuto, mudar muita coisa no Santa e buscar pessoas novas, com ideias novas, com virtudes, com competência nos setores para que seja um clube viável financeiramente, um clube mais profissional, um clube que traga o seu associado, busque fontes de receita. Não fique esperando só uma terceira divisão porque não vai ter dinheiro. O Campeonato Pernambucano a gente sabe também que não tem essa grana toda. Copa do Nordeste, sim. Copa do Brasil. Claro que o Santa vai ter que ir com tudo para esse ano, meu amigo. Mas tem que ter uma gestão mais planejada, mais profissional e que dê alegreza ao seu torcedor. Não esquece, hein? O like aqui é muito importante para a gente. Se inscreve no canal se você não está inscrito. Ativa o sininho, compartilhe o vídeo com os amigos. E aguarde, galera. Vem muita novidade aqui no canal. Vem muita coisa boa para você participar com a gente. Vem os novos quadros, os novos programas que a gente vai colocar aqui no canal no youtube.com.br Roberto Nascimento TV. Fala para todo mundo, viu? Um abraço. Fica na paz. Que é com Deus.